Posso dizer que trata-se de perspectivas econômicas para este final de ano. O convidado do programa de hoje é o Cássio Mendonça, superintendente do Porto Velho Shopping. Satisfação recebê-lo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Adilson, obrigado aí a Band pela oportunidade. Mais um ano chegando ao fim do nosso negócio do varejo. É uma oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. E o Porto Velho Shopping está com quanto tempo de atividade aqui já em Rondônia? Fechamos agora o mês de outubro, no último dia 30 de outubro, aos 14 anos de história em Porto Velho. 14 anos, eu lembro como se fosse ontem, cara. Fiz parte da inauguração, acompanhei o passo a passo da construção e a vida do portovelhense, do rondoniense, rondoniano, como quer ser intitulado, mudou, né? Porque hoje nós temos ali um grande shopping center, a nível dos grandes centros do país, que acaba sendo também um local de turismo, de lazer. A gente hoje está falando num programa de TV que vai para todo o estado. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando agora que vieram a Porto Velho justamente para fazer compras no Porto Velho Shopping. A política de vocês, Cássio, permanece aquela de cada vez mais desenvolver e trazer as inovações aqui para a capital? A gente tem observado que as grandes marcas estão ali, né? É, o que a gente tem feito, acho que durante esses 14 anos, que nem mesmo você colocou, o shopping acabou dando um tom ou uma ênfase de transformação e de mudança do varejo. Não somente de Porto Velho, mas de todo o estado de Rondônia. E quando a gente olha Brasil olhando Rondônia, Brasil, a gente hoje está conseguindo trazer, desde 2019, a gente montou um projeto de estruturação do Porto Velho Shopping, que era ampliar cada vez mais as grandes marcas, os grandes cases do Brasil do varejo, as grandes oportunidades para os nossos clientes rondoniense. Mas eu acho que mais importante do que isso foi o trabalho de dar um passo para trás, olhar para o retrovisor e ter o cuidado de primeiro ouvir o consumidor. Tá bom, o que o consumidor de Rondônia deseja ter nesse shopping? Não somente ser um shopping de transformação da comunidade, da sociedade, por um desejo ou gosto da ANCAR, mas sim pelo que o consumidor deseja. E foi ouvindo esses consumidores que a gente começou um processo de transformação do Porto Velho Shopping e de mudança. E esse projeto que nós estruturamos, o Adilson, até aqui a gente construiu um belíssimo de um shopping, mas daqui para frente, a 2025, nós temos um grande projeto e um trabalho que já vem sendo entregue e construído desde 2019. Ou seja, o crescimento é constante, o investimento tem que ser permanente, tem que se reinventar. Outra política que eu acho que é muito louvável, é bom que se diga, o shopping também tem se preocupado muito com a questão social, com a questão cultural, com as raízes, a exemplo de eventos que são realizados lá dentro da própria estrutura, seja ela interna ou no próprio estacionamento, que tem condições de receber grandes acontecimentos, e outros pontos, que eu acho que esse talvez seja o equilíbrio. É o que se dá de volta também para a sociedade, o fomento da questão turística e cultural. O cuidado que a gente tem, principalmente nessa questão do posicionamento do Porto Velho Shopping, é que não adianta eu sair do Rio de Janeiro, a ANCAR é uma empresa do Rio, e que se instalou aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, 14 anos atrás. O que a gente precisa, muitas das vezes, é falar a língua do nosso consumidor, do nosso rondoniense, que é o nosso público direto, público primário e de foco de atendimento do Porto Velho Shopping. E foi pensando nisso que a gente começou a trazer cada vez mais essa essência, esses valores do rondoniense para dentro do nosso negócio. E os grandes eventos, eles vêm para simbolizar e concretizar isso. Então, ano passado, pós-pandemia, nós fizemos o maior arraiá do estado de Rondônia. Esse ano, já estou pensando em 2023, já estou olhando para 2023. Em 2022, nós fizemos o maior arraiá de Rondônia, no Porto Velho Shopping. E, inclusive, acabou suprindo uma carência que nós temos, porque já há algum tempo não é realizado o nosso Flor do Maracujá, por exemplo, que é a nossa representatividade cultural. O shopping chama a responsabilidade, traz aquelas agremiações com a qualidade que já existe na apresentação delas para essa nossa grande festa cultural. É muito importante, tem que ser dado devido ao crédito e aberto ao público, né, Cássio? É isso que você acabou de colocar. Eu acho que a gente não pode esperar que alguém faça ou deixou, quem foi que fez ou quem deixou de fazer. Acho que a gente tem que trazer essa cultura do nosso estado e fazê-la reviver, de alguma forma, através do Porto Velho Shopping. E o Porto Velho Shopping, ele quer ser essa peça contínua de transformação da comunidade, da população. E aí, quando a gente fala do social e educacional, a gente trabalha muito forte na base, é uma cultura da Ancar, social e educacional. Nós estamos em Porto Velho, em Rondônia, desde 2008, são 14 anos, e 14 anos que a gente faz um trabalho social e educacional com as irmãs Marcelinas, que impacta hoje mais de 5 mil crianças que estudam as irmãs Marcelinas, que é a grande instituição que a gente apoia nesse estado. Em 2008, ou antes, 2007, as irmãs Marcelinas iam fechar em Rondônia, iam deixar de existir. Nós acolhemos essa instituição e hoje a gente dá uma ajuda financeira expressiva, mas pensando muito na base, são as crianças que precisam ser desenvolvidas desde o seu início. Acho que a grande questão é justamente essa que a gente até apontou aqui, né, Cássio? Não só falar do desenvolvimento empreendedor, do fomento da economia, mas o que se deixa para a sociedade, além desse grande legado, que é a oportunidade de termos a opção de compras tão variadas em um ambiente, uma estrutura que não deixa a desejar para outros centros. E também essa parte, né, de também conviver com a sociedade acerca das suas reais necessidades. Cássio, eu queria deixar o convite aberto aqui para que você retornasse em um outro momento. O tempo está meio corrido hoje, mas eu queria focar agora na atividade que vocês programaram para esse final de ano. Você falou assim, ó, estou com o olhar em 2023. Muita gente nem percebeu que a gente já está falando de Natal, né? E a programação do shopping não vai ser diferente. Esse ano vem aí com uma programação bem legal, né? É, a gente começa a partir de amanhã, né, dia 15, às 17 horas, a abertura do nosso Doce Natal, que é o nosso tema desse ano. É o 14º Natal de Porto Velho, amanhã de uma forma muito especial. É um pós-pandemia, uma retomada econômica que vem acontecendo. E a nossa expectativa é muito alta. Queremos entregar amanhã para a população de Rondônia um belíssimo de Natal, a chegada do Bom Velhinho amanhã no Porto Velho Shopping. Eu tenho certeza que os clientes que se derem a oportunidade de ir para esse evento vão se surpreender. Muito bem. E é para a população toda, é aberto. Parece que a pedida, né, a solicitação é de um quilo de alimento, né, Cássio? Isso. Justamente para fortalecer essa questão do cunho social, né? É, a gente, todo final de ano a gente tem uma campanha do que a gente abraça e a gente acolhe, que é o Natal Sem Fome. E esse ano a gente está antecipando o Natal Sem Fome. Nós queremos atingir de forma positiva muito mais instituições e mais pessoas, por isso que nós estamos trazendo o Natal Sem Fome com esse cunho de apoio para a abertura do Natal. Então, as pessoas que vão participar do evento amanhã, um quilo de alimento não perecível para acessar o evento, o show infantil, que é o que a gente vai fazer antes da chegada do Papai Noel, para que a gente consiga já dar um pontapé inicial no Natal Sem Fome e ajudar mais famílias esse ano ainda. Perfeito. Cássio Mendonça, superintendente do Porto Velho Shopping. Está campeado de quem ali, Cássio? Do nosso assessor de impresso, Camilo. Grande Camilo, um abraço. Muito boa tarde. Satisfação recebê-lo também, tá?